Olá, meu nome é Ricardo Lopes, me formei em Medicina Veterinária pela USP, onde também fiz a minha pós-graduação em Ortopedia Veterinária e também sou o diretor clínico da FisioCare Pet, que é uma rede com mais de 20 unidades em todo o Brasil. Muito bem-vindos ao canal da Premier Pet. Hoje vamos falar das principais doenças articulares e de colunas em pets. Das doenças articulares se destacam a displasia coxo-femoral, que é uma alteração no quadril, uma alteração de crescimento, muito comum nas raças maiores, golden, labrador, pastor alemão, pitbull, mas também que acontece bastante nas raças pequenas, os bulldogs, o Yorkshire. As rupturas de ligamento, que hoje são as principais cirurgias que acontecem na ortopedia, acontecem muito naqueles cães mais fortes, o pitbull, o staforshire, o american bully. Outras raças como o rottweiler também têm bastante incidência. As luxações de patela, que já são cães menores, o spitz alemão, o lulo da pomerânia, o Yorkshire, o pudo, é uma alteração em joelho muito importante, que no grau, são quatro graus, o grau 1 a 2 tem um excelente resultado com a fisioterapia, grau 3, grau 4, aí já é cirurgia. Por isso que é importante, vou falar bastante sobre a prevenção dessa doença. Já em coluna, a principal doença que nós vamos atender, e somando todas as doenças que eu atendo na área de fisioterapia e ortopedia, a hérnia de disco é a principal doença. E aí, com certeza, os dashhounds, os salsichinhas, por ter uma coluna mais alongada, eles apresentam bastante dessas hérnias de disco. Os bulldogs, os bulldogs franceses, os bulldogs ingleses, os pugs, têm maior predisposição também a apresentar essa hérnia de disco. Ela também é comum em cães grandes, o labrador, o pastor alemão. Então, é uma doença muito séria que pode chegar a paralisar o cachorro. E quando paralisa, tem que fazer a cirurgia. Então, é muito importante a gente discutir um pouco sobre isso. E como reconhecer essas doenças nos nossos pets? Um problema articular, normalmente, ele vai claudicar, que a gente fala que é mancar. Ele não vai conseguir apoiar, descarregar o peso corretamente. Uma dificuldade de levantar, uma dificuldade de subir em escada, ou subir no sofá, isso já pode mostrar uma doença articular, o início de uma doença articular que você precisa levar no veterinário. Já um problema na coluna, ele começa a arrastar um pouco a pata no chão, pode bater uma pata na outra, ter um mais desequilíbrio. Isso pode ser o início de uma compressão neurológica, que pode levar a uma paralisia. Por isso que é muito importante fazer um trabalho de prevenção em cima desses animais. E muitas pessoas me perguntam como prevenir essas doenças. A displasia de quadril, a gente consegue ter uma ótima prevenção. Se a gente fizer um diagnóstico precoce, bem cedinho, quando o animal ainda é jovem, até um, dois anos de idade, se a gente fizer um trabalho de fortalecimento, o desenvolvimento dessa displasia é muito menor, e esse animal não precisa passar por uma cirurgia. Já uma ruptura de ligamento, muitas vezes é um pouco mais complicado, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Mas o que a gente já sabe é que quando um paciente rompe um lado do joelho, 50% deles rompem dentro de um ano. Então é importante, quando já tem uma lesão em um joelho, a gente já pensar no outro joelho. Já o problema de coluna, se você tem um dash round, um bulldog francês, um bulldog inglês, a chance de ele ter uma hernia de disco é de chegar a ser a 25%. Então, aquelas quatro animais, um deles vão ter hernia de disco, que pode chegar a paralisia. Então, sabendo disso, o mais importante é uma prevenção de não deixar ele se machucar. Então, por exemplo, não deixar ficar subindo muito o sofá e subir cama. Então, pode fechar a porta da cama, colocar alguma coisa em cima do sofá para que ele não suba. Se você tem um piso liso, você pode utilizar uma botinha para que ele não escorregue, ou colocar passadeiras, EVA. Isso vai impedir novas lesões, tanto na articulação quanto na coluna. Isso é muito importante. E, principalmente, a obesidade. O animal que ele é mais gordinho, ele vai sobrecarregar a articulação, ele vai ter mais doenças articulares e, com certeza, mais problemas na coluna. Porque o cão, ele é, se falar, quadrupedal. Então, todo o peso da barriga dele está na coluna. Então, é muito perigoso a obesidade. Tanto que, na minha rotina, mais de 80% dos pacientes estão acima do peso. E não é à toa. Então, é uma coisa para vocês já tomarem cuidado com relação a isso. Então, sabendo que algumas raças têm mais predisposição à doença, como o labrador, o golden, o pastor alemão, o dash round, de bulldogs, pugs, pits alemão, tem bastante lesão em joelho. Então, todas essas raças já têm mais predisposição. Você pode levar no veterinário, que vai fazer um exame completo, ortopédico e neurológico, e tentar diagnosticar início dessas lesões. E aí, sim, pedir uma radiografia para a gente tentar fazer um diagnóstico precoce. Nesse diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um ótimo tratamento, evitando, muitas vezes, a cirurgia. E como 80% dos nossos pacientes estão acima do peso, a gente trabalha bastante com o emagrecimento. E o emagrecimento são três pontos base. O primeiro, conscientização do tutor. Ele tem que entender que a obesidade é uma das doenças que mais mata cães no mundo. É uma redução de dois anos do tempo de vida. Foi dado ração à vontade para labradores, ração controlada. Esses animais viveram dois anos a menos. É muito tempo, é 15% do tempo de vida. Se a gente pegar um ser humano vivendo 80 anos, reduzir 15%, são 12 anos a menos de vida. A gente olha o cachorro mais gordinho, o gato mais gordinho, acha ele mais bonitinho, mas ele está mais predisposto a ter tumores, a ter infecção, problemas articulares de coluna, problemas de coração, problemas respiratórios, problemas no pâncreas, no fígado. Várias doenças relacionadas à obesidade. E é por isso que ela reduz tanto tempo, o tempo de vida dele. Então, se você quer que o animal viva mais, ele tem que estar dentro do peso ideal. E para isso, tem que entender essa conscientização. Alimentação, extremamente importante. Ofereça a Premier Nutrição Clínica Obesidade. Então, é muito importante entrarmos em uma relação de redução de peso. E, além disso, exercícios físicos. Quem já fez regime sabe. Começa a emagrecer no início, primeiras duas, três semanas, depois para emagrecer. O organismo fala, opa, está comendo menos, vou começar a baixar o metabolismo. O exercício não deixa isso acontecer. Ele mantém o metabolismo, ele aumenta o metabolismo. Então, ele vai fazer mais ganhar mais massa magra, evitar que perda massa magra também quando está emagrecendo. Então, o exercício associado com alimentação aumenta muito a chance de ter uma boa resposta. E em paciente obeso, a gente não pode fazer exercício muito grande nele, porque ele pode ter um problema articular, já pode ter um problema na coluna. Então, o ideal é fazer exercícios dentro da esteira aquática, que ele vai diminuir a sobrecarga dessa articulação. E aí que a gente entra na fisioterapia. Se o seu animal está apresentando algum desses sintomas, você pode procurar algum profissional que trabalha na área de fisioterapia. Normalmente, ele tem já formação em ortopedia e neurologia, e vai saber diagnosticar se aquela doença dá para ser tratada de forma conservativa com a fisioterapia, ou seria cirurgia. O único caso que aí com certeza você tem que correr para um neurocirurgião, um ortopedista, é se o animal estiver paralisado. Se o animal estiver paralisado, ele tem que ser operado o mais rápido possível. Então, não adianta você marcar uma consulta com alguém fisioterapeuta veterinário. Vai direto procurar um ortopedista ou um neurocirurgião. Nós temos vários tipos de tratamento. Aparelhos para retirada de dor, como laser, eletro, magnetoterapia. Aparelhos para fortalecimento através de eletroterapia, exercícios físicos. E principalmente a esteira aquática, que é o nosso grande carro-chefe de tratamento. Onde vai reduzir o peso do paciente e vai fazer ele ganhar massa muscular. Que é tudo que a gente precisa de um paciente com problema articular e um problema de coluna. Espero que tenham gostado de todas as informações que nós passamos do tratamento dos pets. e que divulguem esse material para outros tutores. Porque muitos animais sofrem com problemas de coluna, com problemas articulares. E esse material pode ajudá-los a diagnosticar e pode ajudar a tratá-los e salvar esses animais. Se inscrevam aqui no canal para novos conteúdos. E se inscrevam aqui no canal para novos conteúdos. E se inscrevam aqui no canal para novos conteúdos. E se inscrevam aqui no canal para novos conteúdos. Obrigado.